Então vai lá, essa é a partida aí galera, que eu tinha prometido pra vocês que ia estar gravando de pub E vou estar jogando aqui com os inscritos E foi um trampo danado pra tentar gravar a voz deles Mas deu certo, vamos ver se vai dar certo né Porque eu nem sei se tá gravando certo Mas clica aí pra começar Clica aí Qual que é o nome mesmo? Esqueci João É João É o lobby é louco aqui Uma menina, outra, você tá vendo bem Era um carinha Vai começar, vai começar A última partida ali que matou nós de carro, você lembra? Ah não, não foi É verdade Olha Eu pulei Eu pulei, pulei Pulei, pulei, pula, pula Eu acho que dá pra chegar lá Nossa, agora o pub com o servidor na América do Sul ficou muito melhor Ficou né O pingue fica em 40 Aí eu tô imbicando pro chão já Gabriel Olha, eu tô em 20 metros Ó, tem um monte de casa aqui onde eu vou cair aqui ó Tem um monte de casinha ali, vamos cair nessas casas né Aí eu tô no chão já quase Aí caiu, caiu, caiu Vou cair em cima da cara Ah, peguei uma Thompson aqui já É ruim essa arma porque não dá pra colocar a mira Agora vai Vocês caíram já? Já caí, eu já De você Beleza Tem que achar as varandas Pra poder pegar Só vamos Vitória Mano, eu ainda não caí vocês, vocês acreditam? Porra Embica o personagem pra baixo Como é que faz? Clica no analógico ali e fica empurrando pra baixo Não, ele tá caindo já Chegou já? Nossa, aqui tem um bug Qual? Vai ser nesse bug Eu vou chegar aí por enquanto que eu tô entrando Vai ser na cara, gente Bugou? Cadê o Gabriel? Gente, cadê vocês? Eu tô numa casa que Vem aqui que tem mochila onde que eu tô Aqui tem mochila Mochila 2 ainda, Alica Entra aí Deixa eu ver onde que a Alica caiu Eu tô a 150 metros de vocês Ah, tá 136 agora Tá aqui Aí, agora eu peguei uma M4 Uma... É, uma M16 aqui Tem um carro aqui É a impressão Tem um carro? Ah, não É carro quebrado É, não, Gabriel É tu É, João Ah, tá Tá aqui, ó Entra aqui na porta Aqui Gabriel, você tá na onde? Tá aqui a mochila, ó Level 2, ó Pega aí no chão Ah, nossa Eu tava do lado de você Ninguém caiu longe, né? Não, né? Não, não Desmarca Desmarca todos os pontos do mapa Só um marca Daí não fica tudo... Olha lá o cara ali, ó Pronto, ó Acabei de derrubar um aqui Mano, só tem 9 livros Ele tinha arma Tinha, tinha Ó, alguém tá atirando É o João Não, não sou eu não Toma cuidado Cara, alguém tá atirando Ah, tá É no... 240 240 240 240 240 240 240 Derrubei, derrubei Essa aqui é vitória Essa é... Ah, não Acabou a munição Pega aí, João Se tiver munição pra M16 Consegui capacete Capacete, capacete Ô, Lika Tem um shortinho aqui pra você, ó Naquela partida lá que... Que a Lika matou de pistola Silenciado o cara De cima de uma casa Engraçadinho Tá indo aí pra pegar Ué, você... Você tá onde? Eu tava ali Eu caí um pouco longe de vocês Eu caí... Mano, eu tô toda branca Tô muito bonita Calma, calma Tão levando um tiro aí Ô, alguém tem munição aí pra M16? Olha Deixa eu ver Como que é... Como é a munição da M16? Deixa eu ver Eu nem sei direito Deixa eu ver Eu tô sem munição Dei, não... É pra rifle Eu acho que é pra rifle Isso, é pra rifle Deixa eu dar uma olhada aqui Olha Eu só tenho essa aqui, ó Ah, essa Com o João tá bom Essa é da hora Essa snipinha É uma SPSS Ih, essa aqui não dá Essa é pra catar Toma de novo Nossa, calibre 12 aí Deu pra liga isso daí Vamos, vamos sair Vamos ver se tá na safe Vamos entrar na safe Vamos procurar um carro, gente Vamos procurar um carro Ali em casa Ah, não, aquele ali não funciona Bora, bora Eu tô com uma... Com uma arminha aqui Vocês já pegaram todos os itens das casas? Eu não Eu não sei Eu tô pensando em corda Deixa eu ir pra mim Peguei bandagem aqui Eu tô com 13 bandagens Quem que caiu longe? Tem uma moto aqui Tem uma moto Eu tenho colete Cadê? Comigo aqui, ó Com uma motinha aqui Só que isso aí Só dá pra ir dois Cadê você? Ah, Pati, chega, Gabriel Cadê você? Tá bem Vem, vem, vem Outra, tô de branco Se alguém quiser subir comigo Pra deposição Eu vou Sai Eu Eu Fui Oh, boa, boa Vai, vai, vai Ah, é vocês Isso, vai lá naquela casa Na frente lá Aí, Fagner Vem junto com nós Meu pai do céu Tem quantos? Gabriel, vem aqui Tô indo, tô indo Vem, Wagner Vem junto com nós Ah, eu tirei a moto Não, ela tá ali Ela tá de boa Parece que eu vi alguma coisa Não sei se não era um carro, não Um carro pra gente pegar Eu preciso de munição, cara Tô com uma arminha bem ruim Isso Eu tô com Ah, tem uma 12 aqui em cima Mas não vou trocar essa M16 Que é boa Beleza Tem um coleta Ele level 2, Lica Sobe aqui em cima Vem aqui Eu já tenho um Mas é level 2 Ah, tá aí Então, peraí Vem, corre aqui Peraí, eu não tiro Peraí, eu tô Não morre A porta não tá abrindo A porta tá ponta Fecha a porta e entra Vai, vem, vem Sobe, Lica Sobe Matei, matei Matou, matou Boa, boa Pode sair Não, a Lica vai pegar o negócio aqui em cima Tá bom, pode Eu acho que o meu é level 3 Level 3? Vem aqui, Lica Aqui, ó Aqui, ó Tô vindo o tiro Aqui no meu pé, aqui, ó Aqui, aqui, ó Cadê você? Gabriel, socorro Então, já vou aí Onde você tá? Eu tô aqui fora Pode Toma cuidado Me dá o número Que o cara tá atirando Tá, tá O quê? Solta aí que eu já pego O Pia tá levando tiro Eu dei, meu Deus Sai da janela, Lica Não é, não é Pela janela, Lica Na janela Caiu, caiu, caiu Aê, minha kill veio pra mim Isso, isso Tá ligado, é Carlos Miros Caçador? Tô ligado Então Pegou? Deixa eu ver Nossa, eu preciso me curar rápido Eu matei um Eu matei dois Vocês já lotearam tudo? Já Não, não Ainda não Tem outra casa Tu ainda não, velho? Eu já lotei essa casa Tô pegando tudo aqui Tem uma casa ali cheia de item que quiser Ela tem bala de água Aí, ó Tem uma S-car aqui, ó Peguei aqui Tem um colete level 2 Galera, eu tô indo embora Tchau Cadê você? Lica Não, me deixa Aqui tem bandagem Nessa casa que eu tô Deixa sim, Tchau Ah, não Sou obrigado a fugir a moto Cadê vocês? Ah, Lica Não, fugiu com a moto Ah, eu tô vendo ela lá na montanha Cuidado se não morri Não, eu tô brincando Eu tô descendo, eu tô descendo Relaxa, eu tô vendo Eu tô luta Eu não vou deixar de ir pra trás Eu, ó Era bom se a gente achasse um carro É, pois é Aí, peguei bastante munição Ah, você já teve sua vez Tá bom, deixa eu ir então Tá bom, vem Nós tem que procurar um carro Nós estamos na safe? Galera, a gente ainda não tá por aí pra ver Não, não, nós tem que ir pra safe Nós tem que ir pra safe, ó Já marquei Isso Eu tava aqui, eu tava aqui Esse dedo todinho parado Vou botar Dizendo eu tá com pistola Sem munição Nós também Ué, mas você não catou nada ainda? Tem arma dentro da casa Tem arma dentro da casa Pega aqui, ó Tem 12 aqui dentro Entra aí O que? Fica Tem que ir pelos matos Ver se tem Alguém vai xingar aí Vou acompanhar o celular Opa, levando o tiro Tiro, tiro Do... Opa Aí, matei, matei O que? Ah, tá Tá bugado Ai, não, não, não Vou morrer Corre, corre Corre, corre Entra na safe Não tá muito longe Não tá muito longe Corre sem a arma na mão Vem junto Vem, vem, vem Mano, eu vou morrer Não, não vai não Ô, Jotinha, Jotinha Espera, Jotinha Eu tô aqui Ô, Wagner Coloca a vida Ô, Wagner Pega a vida Jotinha Vambora Cadê a moto? Acelera essa moto Acelera, acelera Vira, vira pra lá Vira pra lá Vira pra lá Vira pra lá Vem, por favor Vem, por favor Acelera, Jotinha Toma cuidado Que ela é perigosa Na velocidade Tá bom Tá longe Tá falando com a Uber Profissional Eles estavam bem pertinho de mim Cadê que eles me ajudaram? Você morreu, cara? Tô morrendo aqui Porque Nossa, aquela hora Você jogou Tá, tô levando tiro Tô levando tiro A gente escapou toda, velho Matei, matei Vem, então Vem, vem, vem Cadê você? Nossa Eu pensando que vocês estavam Fora da safe Por outro lado Por outro lado Ué, mas como vocês estão Tão longe de mim? A gente veio de moto Rapidão E eu pensei que vocês estavam Tentando ajudar o Wagner É que os caras Não, não Eu tava 10 metros dele Aí de repente Jotinha mandou Acelerar a moto Nossa, quase morremos aqui Quase morremos Aonde tá? Aonde tá? Vai, vai, anda, anda Mete bala Mete bala Ali, pra lá, pra lá, pra lá O Gabriel tá pra lá Acabei de ver o cara Acabei de ver o cara Tô aqui, Gabriel Tô aqui Calma, calma Eu vi o cara Eu vi o cara Matei, matei Vai, vamos entrar aqui Acabei, espera aí Aí Vai, vai, vai Vai, vai Vai pro local marcado Vai pro amarelo Pro amarelo É melhor a gente passar a ponte Vamos passar a ponte Cuidado com as árvores Só, Lica Ó, se a gente levar tiro, Lica Você acelera com tudo, hein Vai no amarelo, Lica Vai pro amarelo Você tá saindo da safe É verdade Eu pensei que ela tava Eu tô mais perdida Lica, deixa eu dirigir, Lica Rápido, Lica Vai fechar a safe Rápido Vai, acelera, acelera Pro outro lado, menina É, nós vamos entrar na safe Vai Entra na safe Entra, Lica Entra, entra Entra, Lica É o melhor time do Brasil Vamos, vamos Vai, vai Vorda Mete pé aí Vai Taca o pau no cicarrinho, Marcos Não, nada Vai safar Deixa, filha Aqui, ó Vem aqui, ó Aqui é onde eu marquei No amarelo Vai no amarelo Vai lá, filha Outro carro, outro carro Vai, esse vai ficar Esse aqui mesmo Qualquer coisa tem combustível, tá? Tá, isso Opa, acelera Não, cuidado da pedra, cara Cuidado da pedra Acelera, acelera Nós é ruim, nós é ruim Você viu Nós fizemos uma mitagenzinha ali É Se vocês gostarem do vídeo A gente vai fazer mais Com esse time incrível Aqui Eu esqueci que tava gravando, gente Ele dirige muito, né? Nossa Senhora Nossa, calma, calma O cara derrapou o carro Mas eu não capotei Ô, dirige aqui, Gabriel Dirige aqui que eu não tenho Vai, então Vai, velho Eu tô... Calma, ignora, ignora Foi a árvore que entrou na frente do carro Olha o cara ali Mata, João Pega outra arma, caramba Pega outra arma Falei que era tiro Não tô conseguindo ver o cara Mano, galera Pera aí, eu vou mudar a arma Vou usar isso Eu vou ficar com essa doze Ué, parece que tá acabando a gasolina Ó, vocês me protejam aí, ó E pra esgotar Então, galera É meio que assim Eu tô sem bala É, ó Eu... Pois Ah Tá, é um problema Meu Deus Gabriel Ah, eu vi, eu vi Eu tava mexendo no mapa Gabriel do céu, velho Não, eu tô indo do lado errado, velho Nós tava no lugar certo Você vai fechar Pera aí, ó Fica parada aí Que eu tô me curando Coloca munic... Ô, coloca gasolina no carro Beleza Como é que coloca? Dá pro João Ele sabe, eu acho João? E aí, eu... Eu tento Só que desce... Dropa aí no chão Dropa, dropa rápido Vai Ah, meu Deus Que nubice, cara O safe mudou Eu pensei que o safe ia pular pro outro lado Você pegou? Peguei Ah, então tá Usar Pera aí, tô colocando Coloca e daí deixa eu dirigir Vai, Gabriel É, vai aí, João Vai, vai Entra, entra ali, cara Pera aí no chão Pera aí no chão Continua tanques E com sabedoria Ai, meu Deus Ele não subiu um barranquinho Ai, misericórdia Cuidado aí que tá tudo sob controle Tudo calco... Meu Deus, pera aí Mano, tem gente mandando mensagem Ele acabou bugando a minha mira Eu sei, não pula, não pula Aí, eu entrei na safe Só segue, só segue Ai, meu Deus Vamos parar Desce, desce Nas casinhas aí Ô, tô precisando Se acharem bala, me chamem Ô, Lika Recupera a vida Gabriel Eu já tô com vida, velho Não, você tá mal da vida Tá, então Pera aí, eu tô me curando Eu também Usa band-aid Eu já tô com colete aqui Tiro, tiro, tiro 120 120 Tô usando meus primeiros sapatos Toma cuidado, Lika Tem gente Aí, peguei, peguei Deixa essa porta aqui Que vai dar Ô, galera Tem uma camisa aqui Tudo bem? Tudo bom A Lika tá sempre personalizando Ô, Gabriel Cadê você? Tem arma, hein? A gente lá fora A gente lá fora Eu vou me curar aqui Beleza Cuidado Qual lado? Qual lado? Tá no... Tá no 345 Desmarca os pontos Que vocês marcaram no mapa Ah, peraí Tô descendo Vai fechar assim Vai fechar assim Sim, daí a gente vai pro amarelo depois Tem gente atirando Tem gente atirando Opa, levei bala Cuidado No... No... 345 345 Vai lá Cuidado, hein? Lá em cima Lá em cima Lá em cima Morreu? Não morre Não, relaxa Não vou morrer, não Gabriel, só preciso da sua ajuda Morreu, morreu Cadê os caras? Já volto Deixa eu ver aqui Já volto Beleza Tô recobrando minha vida Ai meu Deus Cadê o cara? Gabriel Tem você em marfete Você consegue Nossa, o Gabriel já fez seis a bar Cadê o cara? Deixa eu dar uma olhada Ai meu Deus Ah, morri Ah, não Caramba Quase hein Oh, eu levei um na headshot Mas não deu Derrubei ele Então foi isso aí Então foi isso aí galera Tava até divertido a partida Joguei com os inscritos aí do canal Eles estão começando a jogar ainda E se você quiser participar também Do nosso servidor lá no Discord galera O link vai estar aí na descrição O convite aí pra você estar entrando lá E estar jogando Qualquer dia também posso estar jogando com você Então é isso galera Ficou bem bacaninho o vídeo Se você gostou Tá assistindo até agora Já deixa seu gostei Compartilha aí também com seus amigos Então é isso E falou galera Não se esqueça de me seguir no Twitter E também participar da nossa comunidade No Google+, então é isso E fui Tchau 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 Tchau